Fique deixado a estratégia de lado Deixar o coração bater mais forte Move deck Remy yo DLC PPS Tudo que se faz com o coração é eterno meu irmão Falo sério então, ame o que você faz Eu amo rap Tudo que se faz com o coração é eterno meu irmão Falo sério então, ame o que você faz É assim, o que o rap é pra mim Aconteça qualquer coisa que eu vou até o fim O rap me ensinou a ser o que eu sou Se liga no meu flow, todo dia vivo um show Sei que tem muitos que quem vem fazer pela fama Nosso amor, amor não quer ter mulher na cama Eu sei distinguir os verdadeiros Pintar pelo amor, vou pintar pelo dinheiro O tempo inteiro, eu sou guerreiro Boto muita fé e sei no que eu creio O rap é minha força, só ele me acalma Por pelo que eu faço, relaxa minha alma Tudo que eu quero, acaba com o lero lero Me fazendo rap, nosso império Quero que ame o que você faz Go rap, estou à procura da paz Tudo que se faz com o coração é eterno meu irmão Falo sério então, ame o que você faz Eu amo rap, eu amo rap, eu amo rap, eu amo rap Tudo que se faz com o coração é eterno meu irmão Falo sério então, ame o que você faz Eu amo rap, eu amo rap, eu amo rap Eu amo rap, eu amo rap O objetivo é acabar com preconceito Juntos curtindo o rap com o branco e o negro Meu ritmo e poesia não é só xingar Mesmo que tudo seja assim eu vou continuar Faça por amor e não pelo sucesso Dinheiro é consequência, se dane o resto Consciência afirmando que ainda nem quem deu Que se você tem esse tom, foi Deus que te deu Tenho fé, que isso vai mudar Pelo nosso rap vai fazer, porque vai amar Pois quando tomo rap, meus olhos até brilha Parece reencontro de uma paixão antiga Que na letra só fala de morte e suicídio Mas não tem a solução para tudo isso Eu vejo pela TV, todo dia o que cê fala Ou fala a solução, ou então vê se se cala Tudo que se faz com o coração é eterno, meu irmão Falo certo, então, ame o que você faz Eu amo rap, eu amo rap, eu amo rap Tudo que se faz com o coração é eterno, meu irmão Falo certo, então, ame o que você faz Ame o que você faz Yeah Cê tá ligado, irmão? Tem o que fazer por dinheiro, por fama Isso pra mim é superfluo O que eu faço é por amor, tá ligado? Não é pra não gostar mais ou menos de mim Eu falo o que eu penso O que o rap é pra mim Haha Eu amo rap, eu amo rap, eu amo rap Eu amo rap, eu amo rap Eu amo rap, eu amo rap Eu amo rap, eu amo rap, eu amo rap Eu amo rap, eu amo rap Eu amo rap, eu amo rap Eu amo rap, eu amo rap, eu amo rap Eu amo rap, eu amo rap, eu amo rap Eu amo rap, eu amo rap, eu amo rap, eu amo rap Eu amo rap, eu amo rap, eu amo rap, eu amo rap, eu amo rap